Salve, salve, galera do 90 Minutos! Eu sou a Gabi Martins e hoje a gente vai juntar dois assuntos que a galera adora. Futebol e Friends. Bom, é uma série com 10 temporadas entre 6 amigos, Mônica, Rachel, Chandler, Phoebe, Joey e Ross, que eles vivem em Nova York e eles dividem uma das amizades mais simbólicas do entretenimento. Depois de 17 anos do último episódio, que partiu vários corações aí no mundo, a gente resolveu juntar com o futebol e ver quais jogadores poderiam ser personagens de Friends. Então vamos começar pela Mônica, que no caso seria o Marcelo. Nosso camisador é super carismático, querido nas redes sociais, está sempre rodeado de vários jogadores, então com certeza ele seria aquele amigo que receberia todo mundo em casa. Tem alguma dúvida? Já que estamos em clima de lateral, vamos a Rachel e Daniel Alves. Popular, cheio de seguidor, com estilo meio inovador, não agrada todo mundo, mas a carreira diz tudo, títulos e mais títulos. Assim como a Rachel teve que superar estereótipos para construir a carreira. Agora vamos lá, você conhece alguém que não gosta do Pongo Richardson? Pois é, podemos dizer o mesmo sobre Chandler, eles têm um carisma inigualado. Agora vamos ao personagem mais controverso entre os admiradores da série. Ele é odiado e amado na mesma intensidade, é o Ross. Ele foi protagonista de alguns dos mais memoráveis arcos do seriado, incluindo o divórcio com a Rachel, calça de couro, claramento dental, enfim. Sabe também quem não agrada a todos, mas sempre é protagonista? Pois é, nem margem. Bom, agora vamos juntar duas pessoas que com certeza serão amigas em alguma realidade paralela. Doutor Sócrates e Phoebe. Os dois têm posicionamentos e ideias muito importantes. O ídolo do Corinthians participou da direta já, da democracia corintiana, enfim. Daria muito certo essa amizade. Agora é a vez de Joey. Ele é mulherengo, inteligência não é muito seu forte, mas o que todo mundo concorda é que ele é extremamente fiel a seus amigos. E de fidelidade, o Rogério Ceni entende, ele passou a carreira dele inteira no São Paulo Futebol Clube. E sabe quem Dom Fredon poderia ser ali no Friends? Pois é, além do elenco titular, ainda tem alguns personagens secundários que marcaram a memória das pessoas. Como não lembrar de Dr. Richard, que era aquele galã namorado da Mônica? Então, acho que o Fred ia se dar bem, né? Oh my God. Pois é, a Janice é considerada por muitos a coadjuvante mais marcante do seriado inteiro. Ela tem um jeito único, uma risada única e teve aqueles rolos com o Chandler. Sabe também quem rouba a cena toda vez que entra? O Pedro do Flamengo. Ele é tão bom, tem uma qualidade tão grande, que a gente não sabe até quando ele vai aguentar ficar na reserva. E por último, vamos colocar o Pulisic e o Mike. O Pulisic chegou ali no Chelsea de fininho, demorou para conquistar seu espaço com o Tuchel, mas agora está sendo recompensado com a final da Champions League. E a mesma coisa com o Mike. O Mike chegou meio despretencioso, conquistou o coração da Phoebe e ele acabou terminando o seriado como um dos personagens mais importantes do enredo. E aí, o que vocês acharam? Curtiram ou não curtiram? Concordam ou não concordam? Comenta aí embaixo e deu para matar um pouco de saudades de Friends, vai. Valeu, tamo junto, é nóis. E aí, o que vocês acharam?